Boteco do Cleitinho! Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e seu comentário, ative o sininho de notificações. Alegria, alegria! E vamos com Deus, e vamos com Deus! Beleza? Vamos chegar? Bonito! Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da estiração, oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez, uma estela cadente E acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia Pisa no ar Vem no meio da noite, o ano claro do dia Chega nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso bem-vindo e bem-vindo uma melodia E o povo começa a cantar Bom dia! Slá la laia, laia, la laia Slá la laia, la laia, la laia Somia, Meu bloco vem, vem descendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Sorriar E o samba amado, a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Bate lanta, bate surdo A gogô e tamborim Bate firme no meu peito Um amor que não tem fim E pra não cair da escada Bate o prego, sim senhor Bate o pé, mas bate tudo Do jeito que o rei mandou 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 Beleza! Isso aí! Pagode da melhor qualidade, meu compadre! Isso aí! Partido alto é bom batido na palma da mão, compadre! Vamos fazer assim, ó Tchacra, tchacra, tchacra Beleza! Vamos continuar nesse clima aí, hein? Tá bonito, tá gostoso É, comadre! Tchacra, 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 tchacra Tchacra, 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 tchacra A desunião desde aparecer E aí está o que aconteceu Você destruiu o que era seu, veja o sol Você entrou na minha vida, usou e abusou Fez o que quis e agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim E não me vou nobre o branco de quem é ruim Quem sabe essa mágoa passando você vem assim Rede-me dos erros que então insistiu com prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor E então você tem que mudar Se precisa pode me procurar De noite eu chego cansado e suado Quero ir no banheiro e estar sempre ocupado A pista cheia e vacia a panela A turma lá em casa só fica naquela Sou eu, sou eu Sou eu que aguento supermercado Sou eu que aguento vizinho do lado E na madrugada ainda sou mal tratado Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu que aguento supermercado Sou eu que aguento vizinho do lado E na madrugada ainda sou mal tratado Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos parar já com essa mordomia É de noite É de noite, é de dia Chega a sobra, chega a tia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Vai baixinho, vai baixinho Isso aqui tá parecendo Isso aqui tá parecendo A casa demais doara Todo mundo aqui da ordem Ai meu Deus do céu Aqui todo mundo manda Você não tem pulso, ô nega Nem para comandar o nosso barracão O nosso barracão Eu vou embora pra me julgar Eu vou largar na sua mão Ô Maria, ô Maria Ô Maria, vamos parar Já com essa moldomia Ô Maria, ô Maria Ô Maria, vamos parar Já com essa moldomia É de noite, é de dia Chega o quê? Chega a sobra, chega a tia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Beleza, gente Que maravilha Bagode assim, compadre Olha que beleza Bagode assim, isso é bom Isso é bom Boa Agora eu vou cantar uma música pra vocês de minha autoria Chamada Lamento do Nego Espero que vocês gostem Opa É verdade Não esquece do like Inscreva-se no canal Beleza Aqui É aqui? É aqui É aqui Boteca do Cleitinho, compadre Inscreva-se no canal Dá o like Beleza E é tudo nosso Festa é nossa, compadre Vou mostrar uma música pra vocês agora Música de minha autoria Chamada Lamento do Nego E espero que vocês gostem Música de minha autoria Folha ao vento Lamento ecoar num solução E a dor sentida da chibata E a dor sentida da chibata Faz nego no tronco chorar Folha ao vento Lamento ecoando num solução E a dor sentida da chibata E a dor sentida da chibata Faz nego no tronco chorar Um sonho de liberdade Que faz nego pensar Se um dia a dor nasse folha E no vento E no vento até Poderia voar Triste lamento do Nego E a esperança não deixa faltar Atrai novamente a lembrança E se o vento balança E se o vento balança Na brisa se deixa levar Na brisa se deixa levar Isso aí Isso aí Vamos chegar Eu já não poderia viver Outra desilusão E ver Ver mais uma paixão Morrer Outra vez Nas sem receber Eu já não poderia Viver Outra desilusão E ver Ver mais uma paixão Morrer Outra vez Nas sem receber Mas o ponto final Vim de mais uma história De que vale me achar Pra depois Me perder Meu amor Valcerói Leva fama sem glória O que os olhos enxergam O coração não vê Não vê Talvez por ter Medo da dor Coração Teu mal É mal de amor Eu não quero Essa é uma homenagem Essa é uma homenagem Pro meu mestre Cléber Augusto Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar E o sol raiar Você brigar Por me esperar Me censurar Nessa vez Coberta de razão Muitas vezes Eu justifiquei Eu justifiquei Porque tardei Por onde andei É E o que passei E o que vencei Era fácil você me entender Bem baixinho, bem baixinho, gente Sempre tardei Sempre tardei Para chegar Na boemia Hoje vencei Dos limites Passei Folha E entre umas e outras Muitas conversas assoltas E sempre uma saideira Assim foi a noite inteira Hoje eu vou admitir Que sou errado Do que passou Vou me sentir culpado Aceite as minhas desculpas Por essas noitadas malucas Tenhas um bom coração Só peço compreensão Vamos mandar Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar Quando chegar E o sol raiar E o sol raiar Você brigar Por me esperar Me censurar Valeu, Cleber Augusto! Valeu, Fluxo! Tata Marineira, meu compadre! A gente agradece! O samba agradece! É isso aí, compadre! Nesse clima! Nesse clima! Clima gostoso! Tá todo mundo gostando aí? Tá legal? Beleza! Edita! Edita essa parte aí, compadre! Edita! Não ficou legal! Quem quiser pode chegar na palma da mão Aqui, ó! Vou chegar assim, ó! Vou chegar assim, ó! Quem foi que falou Que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba Num samba de roda E eu fico feliz em saber O que fiz pela música Passa o favor Respeito que pode chegar Onde a gente chegou Também somos linha de frente De toda essa história Nós somos Do tempo do samba Sem gana Sem glória Sem nada, compadre! E não se discute talento Mas sem argumento Me faça o favor Respeito que pode chegar Onde a gente chegou E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém, compadre! Embredando no peito certo O preconceito de muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Essa música é a nossa raiz Tá chovendo de gente Que fala de samba E nem sabe o que diz Por isso, vê lá onde pisa Respeito a camisa que a gente sou Respeito que pode chegar Onde a gente chegou E quando chegar no perreiro Procure primeiro E saber quem eu sou Respeito que pode chegar Onde a gente chegou Por isso, por isso, por isso Por isso, vê lá onde pisa Respeito que a camisa que a gente sou Respeito que pode chegar Onde a gente chegou Oh! E quando chegar no perreiro Procure primeiro Saber quem eu sou Respeito que pode chegar Onde a gente Mais respeite Respeito que pode chegar Onde a gente chegou Oh! Respeito que pode chegar Onde a gente Acreditar, eu não recomeçar Jamais a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou pra trás Acreditar, eu não recomeçar Jamais a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou pra trás Bem, imagina, bem, imagina Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade me entregava Tua falta imensa dor E eu, e agora moro nos braços da paz Ignoro o passado E hoje você me traz E eu, e agora moro nos braços da paz Ignoro o passado E hoje não estava da mão Acreditar, eu não recomeçar Jamais a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou pra trás A vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou pra trás Que beleza, 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 beleza Maravilha, moleque! Que beleza! Tá brilhando, parceiro? Olha de peroba! E é isso aí Ô gente, agora Eu vou mostrar pra vocês Mais uma música aqui de casa É um partido alto chamado Anjo Mandingueiro Beleza? Espero que todo mundo goste aí Oi, o partido alto Como todo bom partido alto Tem que bater na palma da mão, né, compadre? Tem que bater Bate palma aí, compadre Isso aí Palma da mão Opa! É aqui, ó Se inscreva no canal, meu compadre É aqui? É aqui ou é aqui? É aqui É aqui, é aqui Qualquer lugar, compadre Se liga aí, meu compadre Música aqui de casa Meu anjo da guarda Na força da sua que zoa Reprói, faz, pra me proteger Na força, deixa comigo, deixa comigo A rio, três marapos e um charuto Pipoca, cruzada, farinha e nenê Isso só pra tirar a quesila Banho pra algum, seguida, gerger Sai pra lá, coisa ruim que é mandada Esse corpo não vai invadir Reza brava, meu santo é forte Com fé e a sorte canta pra subir Despachado o mal que foi feito Com a proteção do divino Oxalá A macumba bateu no meu peito Pra te vai botar Palma da mão Meu anjo da guarda acendeu vela Preta na encruza Meu anjo da guarda acendeu vela Na encruza Pra me proteger Da força da sua que zoa Pra me proteger Na força, deixa comigo de novo A rio, três marapos e um charuto Pipoca, cruzada, farinha e nenê Isso só pra tirar a quesila Banho pra algum, seguida, gerger Sai pra lá, coisa ruim que é mandada Esse corpo não vai invadir Reza brava, meu santo é forte Com fé e a sorte canta pra subir Despachado o mal que foi feito Com a proteção do divino Oxalá A macumba bateu no meu peito Mas se vai botar Meu anjo da guarda acendeu vela Preta na encruza Meu anjo da guarda acendeu vela Na encruza Pra me proteger Na força da sua que zoa Pra me proteger Na força da sua que zoa Meu anjo da guarda acendeu vela Preta na encruza Meu anjo da guarda acendeu vela Na encruza Pra me proteger Na força da sua que zoa Pra me proteger Na força da sua que zoa Esse anjo tá tendo trabalho pra caramba Muito bom, muito bom E vamos que vamos E vamos que vamos Vamos chegar, vamos chegar Quero seu amor crioula Por favor não seja tola Pra que serve então amar Se você não sabe o que é sedar Pra alguém da cor Pois é Olha eu sou da pele preta Bem pior pra se aturar Pra se aturar Mas se me der na veneta Quero ver alguém amar Mais do que eu Oi do cabelo Do cabelo pro chá E eu quero é você Ligado só em mim Eu do cabelo Do cabelo pro chá E eu quero é você Ligado só em mim Vem na palma da mão Na palma da mão Bonito Oi na palma da mão Na palma da mão Tá ficando bom Na palma da mão Na palma da mão Yeah, yeah, yeah Na palma da mão Na palma da mão Bonito, bonito, bonito Bonito, hein, yeah Bonito, bonito, bonito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E se mandarem me chamar eu vou Sou brasileiro, eu sou da São Nago E eu sou do sul, sou do nordeste, chimarrão Cabra da peste, eu sou valente, eu sou paz e amor E levo a vida do jeito que for Alegria, riso, choro e dor Eu sou branco, eu sou negro, eu viro o mundo Pela vez que eu tenho os pés do sol, sou sonhador Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho Fui na produção de Santo Pato, saiu da igreja, entrou nos bares Sobre a proteção dos sete mares Peço axé ao meu babalaô, babalaô Piano, bandeira, ou viola, vai é um rock e samba, nem não bola Tanto faz caça, sou coca-cola Se mandarem me chamar eu vou Eu vou que vou E se mandarem me chamar eu vou Sou brasileiro, eu sou da São Nago E eu sou do sul, sou do nordeste, chimarrão Cabra da peste, eu sou valente, eu sou paz e amor Batuca, 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 batuca Beleza É nesse clima, covarde Se mandarem me chamar eu vou Beleza É isso aí Vamos chegar nos nossos momentos finais aqui, covarde Beleza Vamos mostrar mais uma música minha, de minha autoria Chamada O Samba Incendeia Beleza Facinho o refrão também, vocês vão pegar rapidinho Vamos chegar Quem é de sambar Pode chegar quem quiser Pode ser homem ou mulher Sem crença ou religião Pode fazer a zoeira Batuca a nossa oração E o samba incendeia e aquece o coração Quem é de sambar Pode chegar quem quiser Pode ser homem ou mulher Sem crença ou religião Pode fazer a zoeira Batuca a nossa oração E o samba incendeia e aquece o coração Pode chegar e arrumar um espaço na mesa A casa é sua e a festa é nossa, meu irmão Se alguém tá triste Se alguém tá triste a gente toca a candeia E o samba incendeia e aquebra firma no refrão Quem é de sambar Pode chegar quem quiser Pode ser homem ou mulher Sem crença ou religião Pode fazer a zoeira Batuca a nossa oração E o samba incendeia e aquece o coração Pode chegar e arrumar um espaço na mesa Cantar Bate do alto Bebra de emoção Eu sou da mato Cada gente bamba E o samba incendeia Bate na palma da mão Quem é de sambar Pode chegar quem quiser Pode ser homem ou mulher Sem crença ou religião Pode fazer a zoeira Batuca a nossa oração E o samba incendeia e aquece o coração Quem é de sambar Pode chegar quem quiser Pode ser homem ou mulher Sem crença ou religião Pode fazer a zoeira Batuca a nossa oração E o samba incendeia e aquece o coração Beleza Beleza Obrigado, gente Obrigado, hein Já tô todo mundo com Deus aí Valeu a energia Valeu a energia Bonito Samba purinho, compadre Purinho Faz o bagote explodir É isso aí Muito bom, muito bom Tá pago, compadre Agora Assina o canal, compadre Boteco do Cleitinho É isso mesmo Tamo junto Obrigado, gente Obrigado, família Boteco do Cleitinho Live Music Não esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like e seu comentário Ative o sininho de notificações Segue nosso trabalho no Instagram e Facebook Boteco do Cleitinho Boteco do Cleitinho Boteco do Cleitinho Boteco do Cleitinho